Música DJ Silvano Neto, o mazagão novo para todo o Amapá Rubina, vida, o som, mas a pedra vem pra cá Rubina, vida, o som, mas a pedra vem pra cá Chega a te pedir mais uma chance, procure outro lance Não preciso de você, naquele instante delirante, apaixonante Decolei naquela nave, decidi não mais querer você Eu vi que tava certo em duvidar, em suas saídinhas, onde esteja o mar Eu vou ser toda safadinha, se fingindo de mocinha, com dinheiro considerado a detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, manda, manda, manda DJ Silvano Neto Se você quer que eu vá descendo, até embaixo Se você quer que eu vá descendo, só de cueca Se você quer que eu vá descendo, chupa, 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 paula, mete o pau e mete a máquina Vindo sa, chupa, chupa, paula, mete o pau e mete a máquina Chupa, sapadinha e vem pra cá Vindo sa, vindo sa, vindo sa, sapadinha Vindo sa, vindo sa, sapadinha Ela conta sapadinha do Sinic Rock O que ela gosta de escutar é a pareidagem Essa menina é bregueira e veio lá de baixo E vai falar da pareidagem que sacode o norte Ela gosta do rupi, do super pop Gosta do tupinambá, princípio negro Do índio sou que vai chegar, do musista Sou Moraes e Meteoro, do J100 Da pessoa em transação e do bandade Agora eu vou falar o pega das pareidagens Chupa, chupa, chupa Paula Mete o pau na máquina Chupa a safadinha e vem pra cá dançar Chupa, chupa, chupa Paula Mete o pau na máquina Chupa a safadinha e vem pra cá dançar Marlon Branco DJ Nel DJ David Simplesmente Fiz a beleza Tô carente, tô carente, tô carente de amor Tô querendo, tô querendo, tô querendo te amar Tô carente, tô carente, tô carente de amor Tô querendo, tô querendo, tô querendo te amar Foi num abraço apertado que você me conquistou Foi num beijo bestelado que nasceu o nosso amor A paixão, o papel forte fez tudo meu coração Com uma ciota light renasceu uma paixão Eu não pude acreditar Você me fez dançar de milênio em Portugal Então agita I love, I love, I love, I love, I love you Tô querendo, tô querendo Esse teu confundo Venha logo, não demore Nosso amor já começou Pra galera do briseu Vingou o nosso amor Nossa festa começou Vamos junto pra dançar Vira um marcião, tá light Que é sucesso, não para No comando desse sombinho Te desquimando Vem de time, vem de Portugal Qualca é que eu quero ver É o passeio da light Que vai comandar a peste Time, vem de Portugal Levantando seu astral É um som de qualidade Diferente pra você Veio de talha e suí Pra gente se divertir Marlon Branco DJs Léo e David É sucesso De Santa Isabel Manda cheiro verde Vem de semana chega A noite é um convite Toda a galera se reúne Vai pro pop Eu me arrumo Faço as unhas e o cabelo Passo o perfume Pra você sentir meu cheiro O super pop tá tocando E a festa tá lotada Vou te procurar Com você vou dançar Quero voar com o águia E subiu com o águia Vou voar E subiu com o águia Vou voar E subiu com o águia Vou voar É o águia, o águia, o águia Vou voar, vou voar com o águia É o águia, o águia, o águia Vou voar, vou voar com o águia Manda cheiro verde Me magoou Não pensou no nosso amor Brinquei comigo e me iludiu Ficou com o outro e não pensou em mim Ao do lado sempre fiquei Me humilhava, mas eu suportei Agora vem dizendo que acabou E no meu peito só a dor ficou Levou todo o meu amor Mas eu espero Ela não te ama, eu te venero Lembra quantas noites eu fiquei Chorando por você e nunca te deixei Mesmo se assim você quiser me deixar Amar como eu te amo, ela nunca vai te amar Faça a sua escolha, tome a decisão Feche os seus olhos, deixe o coração Ela, 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 não Eu, eu, pense com o coração Ela, ela, não Eu, eu, tome sua decisão Ela, 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 não Eu, eu, pense com o coração Ela, ela, não Eu, eu, tome sua decisão Felicidade eu te dei Não diga que já me esqueceu Eu sei que fui Seu primeiro amor É uma aventura, vai passar E pros meus braços vai voltar Amor Viviane Batinão Todo meu amor Mas eu espero Ela não te ama, eu te venero Lembra quantas noites eu fiquei Chorando por você e nunca te deixei Mesmo se assim você quiser me deixar Amar como eu te amo, ela nunca vai te amar Faça a sua escolha, tome a decisão Feche os seus olhos, deixe o coração Eu quero te dar um beijo Gostosinho, eu vou te dar Amorzinho, meu benzinho, com você eu vou ficar Vem me usa, me abusa, faça tudo o que quiser Vem me levar pra cama, eu quero ser tua mulher Eu quero te dar um beijo Gostosinho, eu vou te dar Amorzinho, meu benzinho, com você eu vou ficar Vem me usa, me abusa, faça tudo o que quiser Vem me levar pra cama, eu quero ser tua mulher Foi com você que tudo aconteceu Amor da minha vida, só você, você e eu A noite iluminou esse momento especial E no embalo da canção eu vou te amar até o final Foi com você que tudo aconteceu Amor da minha vida, só você, você e eu A noite iluminou esse momento especial E no embalo da canção eu vou te amar até o final Jamais pensei que tanto amor vou se sentir Enlouqueço de paixão, só em te ver sorrir Procura, sedução, amor tão especial Pra você do minha vida, faço tudo e muito mais Foi com você que tudo aconteceu Amor da minha vida, só você, você e eu A noite iluminou esse momento especial E no embalo da canção eu vou te amar até o final Foi com você que tudo aconteceu Amor da minha vida, só você, você e eu A noite iluminou esse momento especial E no embalo da canção eu vou te amar até o final Viviane e DJ Snell E David, o trio do sucesso DJ Silvano Neto Para de conversa, vem correndo me ver Não adianta enrolar, você não vai esconder Em uma linda noite com você eu sonhei Te esperei, te desejei Ninguém te ama como eu te amo Eu quero ficar com você Ninguém te ama como eu te amo Eu quero namorar com você Eu tô completamente apaixonada Você me faz sentir amada Parece um sonho viver tão feliz Eu tô completamente apaixonada Você me faz sentir amada Parece um sonho viver tão feliz DJ Silvano Neto Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Quantas vezes de você na solidão Chorando ou sofrendo era só desilusão Quem ama protege e faz tudo pelo amor Seu coração está sofrendo por falta de amor Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Ele não te quis, não soube ser feliz Quando percebeu já era tarde demais Seu coração está quebrado e não cola jamais Ele tinha o seu amor e não soube dar valor Agora ele chora por falta de seu calor Por isso estou aqui, não chore por favor DJ Silvano Neto Entra pai, entra mãe, entra filha Quem era inimigo agora é amigo Todo mundo faz parte da panelinha Essa galera é uma tremenda panelinha Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real Todo mundo faz parte da panelinha Essa galera é uma tremenda panelinha Come o dinheiro da saúde Come o dinheiro da educação Lá tem que comer devagarinho Pra ficar na panelinha Come o dinheiro da saúde Come o dinheiro da educação Lá tem que comer bem caladinho Pra ficar na panelinha Se não sai Olha só quem vem aí Quem acabou de chegar É muito puxa saco que não dá nem pra contar Quem era inimigo Come junto com a família É muito puxa saco comendo na panelinha Olha que vem aí Quem acabou de chegar É muito puxa saco que não dá nem pra contar Quem era inimigo Come junto com a família É muito puxa saco comendo na panelinha Tô fora, meu irmão É muito bom fazer parte da panelinha O que nós queremos é o poder Pra poder comer na panelinha Hey, y'all, we gon' hit it right here Just a remix Hey, hey, hey Hey, hey, hey Grau, grau, grau Grau, grau, grau Uhuuuuu! DJ Silvano Neto Vem que aqui tá bom, é bom demais curtir aqui no Super Pump Vem que aqui tá bom, tá bom demais curtir aqui no Adiante Fogo Chão, chão, vai, vai descendo até o chão Vem subindo agora, joga a mão pra cima e faz o S, faz o S, faz, faz o S E aí, DJ Ellison, vamos ensinar Essa nova onda que chegou pra abalar Vai DJ Juninho, você é de arrasar Com a equipe Crawl, vamos metralhar Equipe Grau, Grau, Grau No Super Pop, a Guia de Fogo Equipe Grau, Grau, Grau No Super Pop, arrasta povo Equipe Grau, Grau, Grau No Super Pop, a Guia de Fogo Equipe Grau, Grau, Grau No Super Pop, arrasta povo Grau, Grau, Grau Grau, Grau, Grau DJ Neném, o pacatão faz aparelhagem, DJ Neném DJ Silvano Neto Eu paro de pensar em ti, você vive no meu pensamento Quando você tocou pra mim, me apaixonei naquele momento Não é imaginação, é pura curtição, mega príncipe negro Edilson e Edilson, tocando com emoção, palpitando as batidas no meu coração E eu faço pé de príncipe negro, solta a galera da Nike de coração E eu faço pé de príncipe negro, solta a galera da Nike de coração DJ Neném, o pacatão faz aparelhagem, DJ Neném DJ Silvano Neto Se não me sou de inscrição na tua frente, sou capaz até de agir indiferente Sem falar de ti Oh sim Te prometo não manchar tua camisa, não perder o teu amor sem te avisa Te compreenderei e ninguém vai ver Só ficar de vez em quando, esse amor de contrabando eu quero te ter Esse amor de contrabando, só ficar de vez em quando eu quero viver Pergunto por que me deixou sozinha? Amor, o que fiz pra merecer? Amor, sei que sou sua menina, não sou um brinquedo pra você Pergunto por que me deixou sozinha? Amor, o que fiz pra merecer? Amor, sei que sou sua menina, não sou um brinquedo pra você O que pensa quem eu sou? Se não sou quem pensou, me libera, não insista Vá viver o seu amor O que pensa quem eu sou? Se não sou quem pensou, me libera, não insista Vá viver o seu amor Vem para, não insista Vá viver o seu amor Super pop, super pop 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 Os mascarados Anda VIP, VIP, VIP É só na fuleiras DJ Silvano Neto Quero ver você dançar, quero ver você mexer Na festada quero mais, você vai enlouquecer Quero ver você dançar, quero ver você curtir Na onda da Julieta você vai se divertir Vai se divertir, vai se divertir E o nome dela é Julieta Pega na bochecha, sua amiga é Marilu Pega no rumo, o irmão dela é o Tiririca Pega no e fica, eu sou o pica-pau Já estou passando mal E o nome dela é Julieta A sua amiga é Marilu O irmão dela é o Tiririca Eu sou o pica-pau Quero ver você dançar, quero ver você mexer Na festada quero mais, você vai enlouquecer Quero ver você dançar, quero ver você curtir Na onda da Julieta você vai se divertir E o nome dela é Julieta A sua amiga é Marilu O irmão dela é o Tiririca Eu sou o pica-pau Já estou passando mal Ele chegou DJ Silvano Neto Woohoo Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Produções DJ Silvano Neto Uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh uh